E no vídeo de hoje vamos comparar o Redmi 12 com o novíssimo Redmi Note 13. Dois dos aparelhos mais conhecidos aí da família custo-benefício. E no vídeo de hoje vamos ver quais são as maiores diferenças e qual vale a mais a pena você comprar, né? Redmi Note 13 lançado recentemente já com preço bem interessante. O Redmi 12, um aparelho que tem a traseira em vidro e algumas coisas legais para a faixa de preço. Mas vamos pontos a pontos. Primeira coisa que muda entre os dois é a tela, tá? Os dois tem telas grandes, 6.79 polegadas aqui no Redmi 12. E já no Redmi Note 13 nós temos uma tela de 6.67 polegadas. Mas a tecnologia é diferente, tá? O Redmi 12, tecnologia IPS e taxa de atualização de 90 Hz com brilho máximo de 550 nits. E aqui no Redmi Note 13 nós temos 6.67 polegadas AMOLED com 120 Hz e um brilho máximo de 1800 nits. Uma diferença bem grande, né? E por ser AMOLED no Redmi Note 13 o ângulo de visão também é bem melhor. Aqui parece que as telas estão iguais, mas quando a gente vira um pouquinho a gente já começa a ver a diferença do ângulo de visão entre as telas dos dois aparelhos. Então a gente tem uma boa diferença aqui positiva para o Redmi Note 13. Mas olhando também agora ao redor dos aparelhos, os dois têm entrada para fone, tem infravermelho, mas o Redmi Note 13 tem áudio estéreo. Coisa que o Redmi 12 não entrega, tá? Então aí, mais um ponto aqui para o Redmi Note 13. Uma outra coisa também é o sensor de digitais que no Redmi 12 é aqui na lateral, tá? Aqui no canto. No Redmi Note 13 é embaixo da tela. Mais um ponto aqui que tem de diferença entre os dois. Já em relação ao processamento tem também uma diferença, mas continua sendo a mesma diferença que nós tínhamos no Redmi Note 12, tá? Aqui, Snapdragon 685 e Helio G88. Dois processadores legais, mas o Snapdragon ele manda muito melhor porque ele é de uma litografia menor, mais novo. E mesmo sendo um Snapdragon um pouquinho mais antigo, vai entregar aqui uma pontuação melhor do que o Redmi 12, tá? Então se a gente olhar aqui o AnTuTu Benchmark, nós temos uma diferença até que gritante, né? São ali 60 mil pontos a mais para o Redmi Note 13. Então aí na hora dos seus jogos, por exemplo, o Redmi Note 13 ele vai conseguir entregar um desempenho maior. Não muito maior, mas vai ter um desempenho, sim, ligeiramente melhor. Se você quiser comprar qualquer um dos dois, já vai ter link aí na descrição, mas fica até o final para você saber qual dos dois é uma melhor opção. Mas aqui eu já falei alguns pontos que se destacam aqui para o Redmi Note 13 e cá entre nós ele é muito melhor, custando a mesma coisa. Vamos dar uma olhada agora no desempenho, vamos abrir alguns aplicativos, tá? Os dois estão apenas com o AnTuTu Benchmark aberto, tá? Eu vou fechar aqui nos dois. Ó, memória limpa. Vamos abrir alguns aplicativos. Vamos começar pelo YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui em velocidade, basicamente igual. Vamos abrir as configurações. Redmi Note 13 na frente. Vamos abrir a Play Store. Ó, Redmi Note 13 na frente, bem na frente, tá? Vamos abrir a câmera. Tentar não derrubar, foi aí na frente também. Vamos abrir agora o AnTuTu Benchmark. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver quem carrega primeiro. Redmi Note 13. Vamos abrir o Google Chrome. Redmi Note 13 também carregou antes, me pediu as permissões. Vamos abrir o Subway Surf. Vamos ver quem carrega mais rápido, né? Lembrando que os dois têm 8 GB de RAM. Então os dois têm a mesma capacidade. Vamos dar uma olhadinha. Aparentemente o Redmi Note 13 também se sai na frente, tá? Então em relação ao desempenho, dá pra perceber que o Redmi Note 13, mesmo tendo o mesmo processador da geração passada, ele é um processador melhor. Já acontecia no Redmi Note 12 dele ser mais potente que o Redmi 12, então continua tendo aí essas coisas. Vamos ter a melhoria aqui do áudio estéreo, como já mencionei, mas também teve mudanças na bateria, né? Não na bateria, né? Tem mudanças, tem diferenças no carregador. O design dos dois é parecido. Aqui no Redmi 12 a gente tem vidro e plástico, mas brilhante no Redmi Note 13. Em relação à bateria, os dois contam com 5.000 mAh de capacidade. Mas dentro da caixa, o carregador é diferente, tá? O Redmi 12, ele traz um carregador de 18 watts, um carregadorzinho pequenininho, enquanto o Redmi Note 13, ele já entrega aqui um carregador de 33 watts, tá? Um carregador mais rápido, mais ligeiro. Vai carregar a bateria muito mais rápida que o Redmi 12 consegue entregar. E isso que o preço dos dois estão bem parecidos, tá? Não muda muito, por isso que o comparativo é bem válido. Porque o Redmi 12, ele chama muita atenção por essa traseira toda em vidro, bonitona, mas as características que ele entrega não são tão boas para a faixa de preço. Principalmente considerando que o Redmi Note 13, ele entrega aqui a tela AMOLED e tudo mais, e isso dá algumas vantagens pra ele. Como, por exemplo, ele tem essa função aqui do Always On Display, onde você pode ver as notificações sem gastar bateria. Isso é uma função muito legal, que só é possível com a tela AMOLED embarcada aqui dentro. Os dois tem película aplicada na tela, os dois contam aqui com capinha dentro da caixa, mas a capinha tem uma diferença, tá? Se a gente olhar a capinha aqui do Redmi 12, ela é essa capinha aqui, branca, transparente, meio fosca, já do Redmi Note 13, olha a capinha que eles estão trazendo esse ano. Bem mais bonita, né? Não marca os dedos, é bem mais interessante essa capinha nova que a Xiaomi vem trazendo pros aparelhos. Na minha opinião, se você tá de olho aí no Redmi 12, dá uma atenção melhor pro Redmi Note 13, porque hoje ele já tá custando R$ 1.200, que já é um preço bem competitivo, porque o Redmi 12 também custa R$ 1.200. Mas antes de decidir 100%, vamos comparar as câmeras, tá? Nós temos três câmeras nos dois, aqui no Redmi Note 13, nós temos uma câmera principal de 108 megapixels. Também temos uma ultrawide, que faz também a função macro de 8 megapixels, e uma de 2 megapixels retrato. Já no Redmi 12, temos uma principal com 50 megapixels, temos também uma ultrawide com 8 e uma macro com 2 megapixels. Na câmera frontal, tem uma grande diferença, o Redmi 12 tem uma câmera de 8 megapixels, enquanto o Redmi Note 13 tem uma câmera de 16 megapixels, então é o dobro da resolução. Mas a qualidade das imagens fica pra vocês darem uma olhada aí e o que você acha da qualidade entre os dois. Na minha opinião, as câmeras que o Redmi Note 13 trouxe deixou o patamar em câmeras pra faixa de preço a outro nível, entregando maior nitidez, um HDR excelente e trazendo um custo-benefício basicamente imbatível nessa categoria. Com certeza, se você tá de olho em qualquer um desses dois celulares, eu recomendaria, sem dúvida nenhuma, você pular direto pro Redmi Note 13, porque ele tem processador melhor, tem áudio estéreo, tela AMOLED e também carregador mais rápido. Fora que ele tá custando o mesmo preço e vai ter mais atualizações porque ele foi lançado recentemente, beleza? Vou deixar o link dos dois na descrição, mas fica a dica, Redmi Note 13 vale mais a pena. Deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.